Eu sei que um dia tudo isso vai acabar Mas o mundo sempre continua igual Muita coisa já se fez, tanto mais a se fazer O tempo passa e o homem tá atrás Do prazer e do poder E de manhã quando leio o jornal A história não é como devia ser Aquele que ontem foi contra, hoje está a favor Todos sabem, mas ninguém sequer mostrou Onde foi que o barco virou Onde foi que o barco virou? E de manhã quando vejo o jornal As imagens não são como eu as vi Nada falam, nada dizem e com o tempo eu aprendi Que o dia segue, a noite nada mais E a resposta não está aqui E de manhã quando vejo o jornal A história não é como eu a vi Nada falam, nada dizem e com o tempo eu aprendi Que o dia segue, a noite nada mais E a resposta não está aqui 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 Bom dia também E a resposta não está aqui Mas vamos lá E a resposta não está aqui